Agora a gente fala do sul do estado porque a polícia civil de Imbituba investiga um possível crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O motorista de aplicativo, Vinícius Siglitz, foi encontrado morto dentro do veículo que ele usava para trabalhar. É isso? Boa noite. É isso mesmo, Felipe. Boa noite a você. Boa noite a todos ligados. Eu sou a galera da Santa Catarina, um corpo de um jovem de 26 anos, que é natural, da cidade de Imbituba, inclusive. O motorista de aplicativo foi encontrado, então, com sinais de violência, abandonado em uma área de mata no último sábado. Ele foi encontrado na manhã do último sábado, sábado dia 6. A polícia militar foi acionada por um morador do local por volta de 7 horas da manhã na estrada geral do bairro Barra da Ibiraquera. O corpo, então, apresentava sinais de violência e, com isso, a polícia civil foi, então, acionada. Foi verificado, segundo a informação do delegado responsável pelo caso, o delegado da polícia civil da cidade de Imbituba, o Juliano Baez, que ali não foi, então, o local da morte, segundo a informação repassada pelo delegado. Foi em outro local que ainda está indefinido. Onde o corpo foi encontrado foi uma espécie, então, de desova do corpo na Barra da Ibiraquera, então, em Imbituba, onde foi feito. Agora tem um trabalho, a polícia, para chegar e para entender um pouco mais sobre esse crime. Lembrando que a polícia civil trabalha com a possibilidade de o crime ter sido um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, como você bem disse para a gente, pois o carro do jovem, que era usado para ele trabalhar como aplicativo, havia sido roubado. Lembrando que o veículo foi encontrado, também, abandonado no mesmo dia pela polícia militar. Foi feito um trabalho de investigação e, agora, segue o trabalho para quê? Identificar os autores, entender aonde esse jovem foi pego por esses autores do crime, como foi feito todo esse trajeto para desovar esse corpo nesse local. E é um trabalho que a polícia segue fazendo a partir de agora e nós também seguimos acompanhando. Felipe. Dá certo, Vinícius. Muito obrigado pelas informações. A gente espera que a polícia localize logo esses criminosos e os nossos sentimentos para a família desse trabalhador.